Como é que a gente faz para tirar sangue, se precisa de muito sangue, se é pouco que a gente tira. Se a gente, ao doar sangue, aquele sangue que a gente vai doar, realmente, se ele precisa ser examinado para saber se a gente tem alguma doença. Então, essa é a minha dúvida. Velha, a gente coleta de 410 a 470 ml de sangue, ou seja, não dá nem meio litro de sangue. No momento da coleta, a gente vai retirar de 3 a 4 tubos de sangue para fazer os exames sorológicos e os imunonematológicos. A gente precisa saber se o doador é O, A, B, positivo ou negativo. E os sorológicos incluem HTLV, HIV, chagas, sífilis e hepatites B e C, que são doenças transmissíveis pelo sangue. Se os nossos exames detectarem uma positividade para esses exames, para essas doenças, a gente vai descartar a bolsa e vai informar o doador sobre o ocorrido.